O que começa? A drama começa! 45 segundos vem com nós, vamos pra cima geral aí, família! Vamos pra cima geral, vamos pra cima geral, vamos pra cima geral! Hispana! 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 A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-O! Começar a rimar, vou exercer agora o seu proceder, é melhor você respirar ou vai esfaiar E eu quero ver, você tá ligado que eu vou entender? Eu mesmo vou bater em você, como eu tô entendendo e infelizmente eu também vou ter que te socorrer Marca uma irmã, cê não vai morrer, mentira acabei de mentir pra você, é certo que eu vou te matar E não tem nenhuma forma de tu me deter, olha capate, acabou de entrar em check mate, você não entende, não tô cliente Que o seu freestyle é uma parada que pra mim não rende Cruza os braços, cruza as pernas, cruza os dedos, cruza a mente Nada vai ser o suficiente quando eu tiver na tua frente É, vê se você pega a visão, tá ligado que o bagulho é louco Acabou de jogar um garrafão, acabei de te dar outro toco Mano, soma mais um aí, tá ligado que você não entende Agora chegou a exação, te ganhei tantas vezes eu vou te botar na mão Acho que se eu pegar o pé e contar o dedo de geral Vai chegar o número aproximado de vez que você tomou um pau É nóis, Cavati volta, 45 segundos Essa é a história do anão que deschavava Anão de chava, anão de chava Essa é a história do anão que deschavava Anão de chava, anão de chava Aê, aê Maneiro batalha com ADM, VMC que a rima não muda Mano, sabe que isso não é uma planta, mano Mas você não serve pra ser muda Sabe, você quer contar na sua mão, mano Mas que rima vagabunda Conta com meu pé também Mas foca nesse que é o mesmo que vai parar bem na sua bunda Aê, mano, pega referência Sabe como é que você que me estressa Ganha bastante batalha, mas o importante é seletiva nas conversas Valeu, mano, por isso que eu falo, mano Que você perde pra mim no improvisado Ganhou várias batalhas o ano todo Mas quando se tratou de seletiva, eu te deixei eliminado Aê, mano, pega na verdade Sabe que o bagulho é todo e eu sou cabuloso Time pequeno que não joga bem Se contenta com os amistosos Mas aê, aê Isso daqui é a sessão estadual Eu sou estadual Você é semifinal e eu sou campeão É isso mesmo, muito obrigado Que não prestou atenção Vamos botar agora Quem terminou foi Cavati Quem atirou Cavati no primeiro round, faz barulho Infelentemente quem atirou ADM no primeiro round, faz barulho 1x0 Cavati Tudo que vai Boa! E no CDV Foi nove semanas seguidas E o CH Te tirei da seletiva Rap e capixaba Tamo sempre na ativa E o CH Te tirei da seletiva Aê, aê, pega a visão ADM, mano, sua ideia errada Eu faço rima, mano, tá ligado No elevador, mas ela é elevada Mano, você é em Golden State City Na Inglaterra, mano, lá você é meu camarada O EFA Champions League que volta Você classifica, mas não arruma nada Mas vamos ver se você banca Sabe que Cavati agora é estranho Vamos ver se você banca Não vai me bancar, então volta pro banco Mano, sabe que como é que eu, mano Sabe como é que eu faço pra você Minha asma, minha tontura Não vem me parar, então eu não paro pra você Sabe como é que é assim, né Mano, eu faço improvisado Eu tô passando mal Mas vou deixar mal só o seu estado Sabe como é que eu falo Que eu deixo mal o seu estado Se eu deixar você ganhar E você vai representado Mas aê, aí o estado fica mal Quando o assunto é crítico e é estadual Mas eu rimo para o seu intelectual Ser maior que sua arrogância e o seu ideal É isso, vamo ver se eu ainda sei fazer isso aqui Caraca Que começo legal Mandar um grudinho pra te animar assim Então, então, você não entende? Nunca vai sair do zero Me tirou da seletiva, mano Campeão, eles te fizeram Você não entende, não vai sair do zero Tá ligado que eu sempre prospero Não tô chorando Quem votou em você hoje em 2019 Viu a merda que fizeram Tá ligado, mano? Você não entende, não sou chibolo É aquela parada de trocar Comprar o mais barato e levar o camelô Tá ligado que o bagulho é louco? Essa essência pode levar o mesmo produto E teu conteúdo de rima e diferente cadência Qual é que a bate? Eu vou te ganhar sério Isso daqui não tem nenhum mistério Sabe qual é o seu critério? Não ganha na seletiva Você não tá em um relacionamento sério Você não entende, tá ligado, mano? Que o bagulho é louco e eu não fico te em sabotagem Vai me ganhar mesmo Cola em fila velha e arrasta toda a sua preboisagem Pra ver se você ganha Tá ligado que eu só ganho por mérito? Eu sou o ADM Eu sou um só Mas tá valendo por um exército Terceiro 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 É só gol de bicicleta no Flotipo Arrascaeta O que vocês querem ver? Treta É só gol de bicicleta no Flotipo Arrascaeta O que vocês querem ver? Treta E tu não vai passar de fase nem se tu tivesse asa Tu não ia me ganhar nem se tivesse com a sua bombinha de asma Você não entende que aqui cê disfarça, então vaza Não me ganha nem se tiver uma arma de plasma Colé cê não entende? Aqui são as menções É o mar de monstro e eu sou o espantatubarões Ae, vê se você pega essa é o Moby Dick Me alimentei da própria Moby Dick Ae, ae mano, eu vou te chutar pro sul Cê não é espanta, tubarão Eu vou matar tu, tu Mas tudo bem, vamo, vamo ver se vai Ele quer falar umas merda, então respeita o pai Porque fala de vila velha que eu levo pro freestyle A parada dele vai disfarçar da chamada de carinha Cical e freestyle Mas ae, lá tudo bem, repara Dói quando é nos outros, mas dói mais ainda quando é na sua cara Cê não entende, você não compõe Eu tenho uma gangue de sete Três irmãos, um gato e minha mãe Não esqueça do que eu vou Você se opõe em questão de rima, playboy Eu te dou um pãe Ae mano, mas segue na rua Pede o gato da sua mãe emprestada Porque na sete vida eu vou tirar a sua Mas ae, pode pôr Vamo matar o gato e te bater com o gato morto Até ele começar a miar Pode crer que parada louca O gato morreu, cê quis fazer Um boca a boca Tá ligado que essa é sua criptonita Boca do gato morto Foi a sua boca mais bonita Sem calor Que boca a boca O projeto que era sexta Que você nunca me ganhou Mas ae, explica na parada Ganha e grita de título Mas só quando a batalha é fumada Mano, você na moral Tá ficando louco Esqueceu daquela surra Que cê tomou na frente do povo Então, eu vou te lembrar de novo Balança, balança Esconde a vergonha Movimentando o corpo Fechou Ele rima e faz coral Mas cê rima é slow Qual batalha aquela Que sentia um coral fazendo show A Demi falava A cara e a Sica gritava Oooooooooh Oooooooooh Oooooooh 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 Oooooooooh Oooooooh Oooooooh Muito obrigado a cada um Por sua atenção Agora é hora de votar Quem terminou foi Carvat E a minha direita Quem acha que Carvat É milhaçandone Pra final E faz barulho Oooooooooh A gente tem gente que acha Que deu a DM Para final É barulho É isso mano Carvat na final Tá ligado Jovem Preto Rio O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram peredito Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram peredito